Um dia típico para este casal, Paulinho e Adriana ganharam 200 mil reais na última edição do Vale Sorte. Hoje eles comemoram e participam com a nossa equipe ao vivo dos programas da emissora. E o senhor? Paulinho. Paulinho tá meio envergonhado da TV ou não? Tá de leve? Tremendo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos embora então. Quero saber se vocês gostaram de participar ao vivo. Bom, muito gostoso. Divertido, diferente, né? É diferente, bem legal. Vira o estúdio do Vale Sorte também? Sim. É? É bem bacana, bem legal. Tá emocionado? Tá. Fica, né? Não tem como, né, Adriana? Não, é uma coisa que a gente não esperava, né? Mas graças a Deus, deu tudo certo, a gente ganhou. Paulinho trabalha como pedreiro e Adriana é professora do ensino infantil. Eles são casados há 10 anos e planejam comprar uma casa. Esse sonho era distante e agora está próximo de ser realizado. Vai uma vida, né? Trabalhando pra você conseguir acabar de pagar e provavelmente a vez nem acaba ainda de pagar. Agora veio. É muito bom demais, né? Nossa. De acordo com ele, tudo foi decidido na hora em que a informação sobre o prêmio chegou. No momento que nós ganhamos, eu já sabia o que eu queria fazer. O que eu queria fazer. A casa, né? Comprar a casa. É o sonho de todo mundo, né? E vai realizar agora, né? Vai dar sorte. O coração foi a mil. Eu falo, não acredito que a gente ganhou. Aí ele falou assim, a gente ganhou, amor. A gente conseguiu. Aí ele ficou todo feliz. Ele falou assim, amor, a gente vai comprar a nossa casa, amor. Aí eu falei, mas quanto que é o valor? Aí ele falou, é 200 mil. Aí eu falei, mas ganhou sozinho? Aí ele falou, ganhei sozinho. Aí eu falei, não acredito. Mas foi muito boa a notícia. Estava na hora, chegou na hora certa. Baram Pérez é ponto de venda do Vale Sorte desde o início do programa. E há mais de 16 anos, Seu Pedro está localizado na região oeste da cidade de Londrina, no Maracanã, aqui na Avenida Maratona. E é sempre o local que o nosso sortudo vem bater o ponto. E no finalzinho de tarde, sabadão, ele vem dar aquela espairecida e já resolveu garantir o certificado dele. E era logo a premiada. Esse é o lugar certo. O bar do Seu Pedro. Além de tomar uma, já garante o Vale Sorte. Já garante o Vale Sorte já. Exatamente. 15 anos quase que eu estou morando em Londrina. A maioria das vezes é só aqui. É só chegar. Nós estamos aqui para vender, né? Estou falando para ela. A pessoa fala assim, Ah, eu não compro isso aí porque não ganha. Porque não ganha, gente. Só não ganha quem não compra. É mil de chance, mil tem uma chance, mas tem uma chance para ganhar, não tem? Agora, se não comprar, não tem nenhuma. Seu Pedro está ali para vender mais premiadas. O senhor viu aquele monte de música que agora é com o nome de Seu Pedro? Hã? Pedro, 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 Pedro. Você já viu? Não, não vi, não. Dá tchau lá, dá tchau lá. É tchau, meu filho. Tá, vamos que eu vou... O que o senhor falou que eu sou? Barulhenta. Ah, eu sou o senhorきます. Che ganha! Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro, filho e mi limbo. Legenda por Sônia Ruberti